Música Vem até no fim do mundo né compadre Até no fim do mundo, quase Vai virar logo? Pau, bicho é igual um trator né O Fusca é igual um trator Tem pedra aí atrás Deixa eu descer lá pra ver Descer lá pra ver Vai ver aqui pra lá também Hã? Pra trás tem uma pedra aí Vai pra frente agora Aê, volta Pode ir mais Aê, tá bom, tá bom Pronto Volta Aê, tá bom É rapaz O tempo vai revoltar, vai chover Tomara né Muito bonito né Tchau 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 Amém.